Você conhece a marca O Boticário? Conhece mesmo? Então me fala aí, qual desses dois logotipos aqui é o logo correto do Boticário? E aí, você conhece mesmo? Olá pessoal, eu sou o João Branco e eu já trabalhei com várias marcas famosas. Esse aqui é o meu canal no YouTube, se inscreve aí para a gente aprender marketing juntos. Você tá vendo aqui, olha só, um monte de logotipos aparecendo aqui do meu lado. Alguns deles estão certos, alguns estão errados. Você consegue saber o que que tá certo e o que tá errado? Hoje eu quero desafiar aqui os seus conhecimentos para saber se você é marqueteira de verdade. Você é bom marqueteiro mesmo? Vamos ver então, eu vou mostrar 10 marcas aqui na tela e eu quero saber se você consegue adivinhar qual tá certo e qual tá errado. Eu já fiz esse teste nas minhas redes sociais e preciso de contar que só 4% das pessoas acertaram todos. Quero te desafiar. Vamos ver se você acerta. Primeiro deles é o seguinte, o Boticário. Já mostrei aqui para vocês. E aí, será que esse aqui que tá certo? Será que esse aqui que tá certo? O que que você acha? Um, dois, três. Tempo esgotado. Esse aqui é o logotipo certo. E aí, você acertou? Na verdade, o outro também era certo, mas é um logo antigo. A marca mudou recentemente, quis colocar um tom de verde um pouco mais moderno, usou assim formas também mais bonitas, mais caprichadas, mais estilizadas. Uma marca que vende beleza. Também vende um pouquinho de requinte, de luxo, de bem-estar, de coisa gostosa. E aí, você gosta mais da nova ou da antiga? Enfim, ela já mudou. Então vamos pra segunda marca do nosso desafio aqui. Você tem cachorrinho em casa? Você tem um bichinho de estimação? Qual dessas duas marcas do Pets, aquela loja de produtos? O seu animal de estimação é correta? Essa daqui? Ou essa daqui? E aí? Um, dois, três. Tempo esgotado, você acertou? Ah, essa daqui é a correta? Hum, essa daqui pega muita gente, hein? A marca mudou recentemente e eu fiquei impressionado. Outra marca que tá tão presente na vida de tanta gente e de repente vai lá e muda assim? Uma mudança um pouco mais radical, hein? Será que deviam ter feito essa mudança? Eles têm as suas razões também. E você acertou? Vamos então para a terceira marca do nosso desafio. essa daqui é uma marca que atua no mundo dos carros. Vamos pegar esse exemplo. A marca Kia. E aí? Qual desses dois logotipos aqui é a marca correta da Kia Motors? Um, dois, três. Tempo esgotado. Essa daqui é a marca correta. Você sabia disso? É outra que também fez uma mudança recente aí. Olha só, ficou um negócio mais moderno, hein? Você gostou? Vamos embalar direto aqui e vamos para mais uma marca que a gente vai falar. E essa marca aqui que tá muito tradicional para quem tem filhos, para quem tem famílias. Johnson & Johnson. Será que você sabe qual é o logotipo correto da Johnson & Johnson? Será que é esse aqui? Ou será que é esse aqui? Você lembra? Lembra? Essa, 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 essa. Um, dois, três. Tempo esgotado. Johnson & Johnson, essa daqui é a marca correta, gente. Mudou também recentemente. Você tá vendo que as marcas estão sempre tentando mudar, evoluir. Vamos para mais uma. Eu vou embalar aqui nesse desafio. Você conhece o Deezer? É como se fosse um concorrente aí do Spotify, um streaming de áudio, de músicas. E o Deezer também tem uma marca que mudou alguns elementos. Qual é a marca correta do Deezer? Será que é essa daqui? Ou será que é essa daqui? E aí? Um, dois, três. Tempo esgotado. A marca do Deezer mudou. E essa daqui é a nova forma como eles estão se apresentando aí no mercado. Você sabia Deezer? Mais uma pra você. Nokia. Qual é a identidade visual atual da marca Nokia? Será que é essa daqui? Será que é essa daqui? Um, dois, três. Você acertou? Mais uma pra você. Já vamos emendar. Banco Itaú. Essa daí é bem conhecida, hein? Você lembra? Banco Itaú sempre presente. Falando agora de futuro pra você. Qual dessas duas aqui, ó, 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 ó. Qual tá certo e qual tá errado? Um, dois, três. Banco Itaú também mudou recentemente. Ficou uma marca laranja agora, adotando uma cor. Causou aí uma certa polêmica. Será que tá ficando mais parecido com o Banco Inter? Ou, na verdade, o Banco Itaú já faz anos e anos que usava o seu laranja e já era uma identidade visual da marca? Adotou agora na marca de uma vez. Outra marca pra você me dizer qual tá certo e qual tá errado. Cinemark. Aquela marca tão legal de cinema. Qual desses dois logotipos aqui, qual desses dois, qual desses dois tá certo ou tá errado? Um, dois, três. Tempo pra você. Você adivinhou ou não adivinhou? Cinemark agora tem esse C grandão gigante. Essa é uma marca que também tá se apresentando de uma nova forma pro mercado. E aqui vamos com mais um pra ver se você consegue adivinhar. Seara. Qual desses dois logotipos aqui? Essa tá fácil, vai? Essa tá muito fácil, não tá? Poxa, deve ter algo pra dar certo na sua casa. Você deve ver lá na marca, lá na embalagem do presunto, da salsicha. E aí, qual dessas duas marcas tá certa? Um, dois, três. E aí, você adivinhou ou não adivinhou? Deixa eu ver na minha listinha, só não esqueci nenhuma aqui. Temos mais duas pra ver se você acerta todas elas. Essa daqui eu vou te pegar, hein? CVC, aquela empresa de viagens. Qual dessas duas marcas aqui está correta? Qual delas? Qual delas? Será que você adivinhou? Essa daqui é a correta, gente. Eles também fizeram aqui uma mudança de logo recentemente. E a última que eu quero saber se você adivinha é Mastercard. Essa daí também tá muito presente em patrocínios, lá no seu cartãozinho. E aí, gente? Essa daqui é a marca correta? Essa daqui é a marca correta? Um. Dois. Três. Bé. Essa daqui é a marca correta da Mastercard. Todas essas marcas fizeram atualizações na sua identidade visual nos últimos meses. Algumas aqui no Brasil, outras foi um movimento mundial. E aí, você acha que uma marca tem que ajustar o seu logotipo? O fato de você ter errado várias dessas perguntas que eu fiz aqui é uma prova de que toda vez que você muda algo na identidade visual da sua marca, é como se você mudasse algo no seu nome, é como se você mudasse algo no seu rosto, é como se você fizesse aí uma harmonização facial, uma cirurgia plástica. Puxa, João, a gente deve mudar a identidade visual ou não? A minha resposta, em geral, para essa pergunta é só mude radicalmente a sua marca, seu logotipo, a sua identidade visual se você tiver um problema, um problema grave. Como assim? Puxa, a minha marca caiu aqui num escândalo e tá todo mundo falando muito mal da minha marca, esse negócio não passa, nós temos um problema. Então vai lá e muda de nome, começa de novo, lança outro negócio, outra marca, começa do zero. Mas você pegar uma marca que já tem uma relação grande, longa, profunda, com muita gente, e ir lá e mudar radicalmente é um risco ascado. Imagina que você tem uma marca de restaurante e aí você muda o seu logotipo e de repente quando passa lá no iFood ninguém te acha. Imagina que você tem uma marca de roupa e aí você muda o seu logotipo e o pessoal começa a achar que aquela roupa que eles estão vendo na rua com a sua marca é falsificada. Imagina que você tem lá toda uma identidade visual que já foi construída há décadas e você vai lá e causa um tilt na cabeça das pessoas. No mínimo, você vai ter que gastar um dinheirão explicando para as pessoas o que você fez. Dinheiro que podia estar sendo usado para fazer outra coisa, para mostrar os seus benefícios, para mostrar o seu diferencial, para falar de coisas que geram mais negócio e não para explicar, olha, isso daqui é nova identidade visual, mas é a mesma marca. Nós continuamos os mesmos, esse é o nosso novo nome, é agora, é assim que se chama. Você precisa ficar explicando isso e gasta um dinheirão. Obviamente que existe um meio termo de você fazer uma evolução da marca, de você perceber que nas pesquisas, nos feedbacks dos seus clientes, a sua marca talvez esteja ficando um pouquinho desconectada da realidade, um pouquinho antiga, um pouquinho que precisa se modernizar. E aí você vai lá e faz alguns gestos nela, né? Você deixa as suas formas mais arredondadas, você faz um movimento de diminuir a letra maiúscula pela letra minúscula, um monte de marcas fez isso porque dá uma informalidade para a marca, mas são detalhes, são evoluções que não te deixam dúvida se aquela marca é a mesma ou o que aconteceu aqui com essa marca que está totalmente diferente, que esquisito. Então evolua junto com os seus clientes, mas não assuste ninguém e não perca tempo tendo que se explicar, não perca recursos tendo que mostrar para as pessoas que é a mesma coisa e tal, tal, tal. Combinado? Essa é a minha dica para vocês, espero que você tenha gostado. Fica com a gente nesse canal, se inscreve aí, manda para essa galera que trabalha com isso. Valeu!